Olá, Diego Mangabeira aqui. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre uma grande diferença entre mentalidade rica e mentalidade pobre. E como ela, essa pequena diferença, pode fazer o grande pulo do gato, a verdadeira revolução na sua vida em relação a termos financeiros, mentais, espirituais e emocionais. Então fica no vídeo, que esse vídeo foi feito pra você. Se você ainda não está inscrito ou não está inscrito aqui no canal, basta clicar aqui no botão inscreva-se, além disso clique no botão do lado, que é o botão do sino. A partir do sino e a inscrição você consegue receber em primeira mão todos os nossos vídeos e novidades que nós podemos ter aqui dentro do canal do YouTube. E se você estiver ouvindo em alguma outra mídia, basicamente acessar youtube.com.br Diego Mangabeira Brasil, que é o nosso canal da Mangabeira Academy em português, língua portuguesa. É muito importante a gente ressaltar essa parte, essa diferença entre mentalidade rica e mentalidade pobre. É muito mais do que apenas essa relação que nós temos com o dinheiro, mas vai de encontro a tudo o que você acredita. Você pensa em relação ao que você se enxerga, por exemplo, se você hoje nessa manhã, como que você se viu no espelho? Quais foram os primeiros pensamentos? Quais foram as emoções que você sentiu? Quais foram os resultados que na verdade você queria de manhã e não alcançou ainda? Lembrando que tem até alguns tipos de estudos científicos que a gente já utiliza dentro do nosso trabalho e vê bastante isso dentro da Academy, que é basicamente se você focar em alguma coisa muito importante até as 10 horas da manhã ou no máximo 11 horas da manhã e você resolver, você vai se sentir muito produtivo. Isso tem vários motivos, mas um dos motivos principais é por causa dos hormônios, principalmente a endorfina, a serotonina, a ocitocina, a anandamida, que você pode fabricar naturalmente através do seu corpo, mas mais do que isso, através da sua própria bioquímica dentro de você. E quando a gente tem esse tipo de meio ambiente produtivo, vamos dizer assim, o seu corpo, a sua mente, o seu espírito começam a trazer novos resultados. E isso tem uma relação direta, é proporcional, é matemática, aritmética em relação à mentalidade rica. Lembrando, mentalidade rica é o que você enxerga sobre você. Se você, na verdade, só enxerga a escassez, então, ah, eu nunca vou conseguir aquilo que eu quero. Na verdade, nesse exato momento eu não sou, não estou, não quero, não posso, vários nãos, nãos, nãos. Lembrando que através da neurociência, até dentro do nosso método alquimia da mente, quanto mais você utilizar o não, menos você vai entender aquilo, porque o cérebro não sabe a diferença entre sim ou não. Então, ele basicamente recebe uma mensagem, né, eletromagnética ou mesmo química, e isso, na verdade, elétrica, né, e aí isso vai ocasionar dentro de você uma reação, né, se você falar muito não, na verdade é aquilo que você vai receber. Então, por exemplo, se você continuar falando, eu não quero dinheiro, eu não posso ter dinheiro, se não vai acontecer aquilo, a probabilidade é que venham vários caos financeiros, né, um caos financeiro muito forte. E isso, na verdade, vai ocasionar cada vez mais uma negatividade, uma significação que você já tem dentro de você, que veio do passado, isso pode ser tanto da família, pode ser dos seus amigos, parentes, pode ser em relação à sua própria educação, quando você foi criado, né, na sua escola, ou mesmo se você estiver em outra cidade, outro país, ou mesmo independente de onde você estiver, mas relacionado ao seu meio ambiente. Se nesse exato momento você se sente em escassez, se acorde bastante, primeiro de olhar, né, de olhar ao seu redor. Será que o seu ambiente ao seu redor é de escassez? Eu tô aqui, por exemplo, gravando esse vídeo, aproveitando esses minutos. Qualquer minuto que eu tenho aqui, são minutos preciosos. É um minuto pra eu agregar valor na sua vida, eu parar de fazer algumas coisas que são pra mim até, pra eu conseguir gravar isso pra você. Então, vamos pensar assim, num teor de abundância. Os minutos, as horas, os segundos, os milésimos de segundo, eles são controlados por mim, para mim, para mim, né, comigo. Então, quanto mais você gerenciar melhor esse seu tempo, que na verdade tem uma proporção relacionada a isso, mais você vai gerar novos resultados, né. E quanto mais você se eximir, né, você fugir dessa mentalidade de escassez, mais você o quê? Tende a crescer, né, como se fosse uma planta, esse ambiente de abundância. Lembrando que esse último aspecto, né, que eu falei em relação a tempo, esse é o principal teor em relação a mentalidade rica e a mentalidade pobre. E quando a gente pensa em relação às pessoas que têm sucesso, às pessoas que têm dinheiro, às pessoas que têm saúde, às pessoas que, na verdade, viajam mais, às pessoas que, na verdade, elas fazem aquilo que elas amam, trabalham com aquilo que elas amam, elas gerenciam o tempo de uma forma melhor. E quando a gente gerencia o nosso tempo de uma forma melhor, a gente dá valor a tudo que nós temos. Aí, no caso, entra o poder da gratidão, né, que é muito estudado dentro da psicologia, da psicologia positiva, até dentro do nosso método da alquimia da mente. Se você quiser, até tem alguns links na descrição aqui abaixo, com alguns treinamentos, e até se você fizer sentido, se você quer aumentar a sua prosperidade, o primeiro link é o método Hércules, que com certeza pode te ajudar em relação à ressignificação das suas crenças limitantes, e principalmente criar cinco riquezas na sua vida, tá bom? E quando a gente pensa nesse sentido, né, quando a gente, na verdade, desenvolve isso dentro da nossa vida diariamente, gerencia o tempo de uma forma melhor, mais equalizada, mais eficiente, a gente gerencia melhor o nosso tempo no trabalho, existem vários estudos científicos em relação a tempo, produtividade, foco, principalmente em relação aos córtex pré-frontal, os outros córtex cerebrais relacionados à produtividade. Quando você é produtivo, você se sente prazer mesmo, os hormônios que são criados são hormônios relacionados a você se sentir bem, e quando você se sente bem, as coisas dão muito mais certo, você deixa de enxergar essa negatividade, que você acha que só acredita, né, ah, eu só vejo negatividade em tudo, Diego, nada tá dando certo do jeito que eu imaginava, e aí na maior parte das vezes o quê? As coisas continuam, né, você imagina que a sua vida poderia ir pra lá, mas ela vai pra cá, né, e isso acontece com muitas pessoas, muitas pessoas estão enfrentando o quê? É, problemas financeiros, né, e aí no caso, na verdade, o dinheiro, a falta de dinheiro é uma consequência, né, é como se a gente pensasse numa metáfora da árvore, né, a gente tem uma árvore, você tem a raiz, tem o tronco, tem as folhas, tem as flores, o dinheiro são as flores, se você não tem uma raiz sólida, forte no chão, né, então, você tem valores, você tem hábitos positivos, você tem dentro de você uma resiliência, uma consistência, uma coerência, né, a gente fala isso muito no nosso treinamento, nada vai acontecer, então, o seu tronco não vai crescer, suas folhas não vão crescer, e com certeza a sua árvore, que é você, não vai regerenciar, ou mesmo gerar, a vida que você tanto deseja. Não é à toa que muitas vezes que a gente conversa com os nossos clientes, nossos alunos, alunas, dá a manga beira cara, e a gente percebe muito isso, né, as pessoas, na verdade, querem uma revolução, elas querem um milagre de um dia pra noite, e não é assim que acontece, o universo não trabalha dessa maneira, como também a vida não acontece dessa maneira, a lei da natureza também não trabalha nessa mesma proporção. Então, a dica que eu quero dar nesse vídeo, principalmente pra você é, cuide melhor do seu tempo, a verdadeira, um dos principais pilares em relação a você ter uma mentalidade rica, ao invés de uma mentalidade pobre, é a forma que você gerencia o seu tempo. E aí, você pode ter vários tipos de treinamento, você pode ler livro, ver curso, às vezes até procurar vídeos depois desse, no YouTube, ou mesmo em outra mídia, talvez até podcast, ou em outro lugar. O importante é, crie o seu método, você gerenciar as coisas de uma forma diferente. Eu não vou dizer aqui, ah, você tem que acordar mais cedo, tem que dormir mais tarde, você tem que fazer isso ou aquilo. Pra cada pessoa, muda. Então, até meus mentores de fora, eles comentam muito, né, do exterior. Não adianta você acordar cedo, e na verdade não ter nada pra fazer o dia inteiro. Você tá perdendo o seu tempo. Tem que ter estratégia. Não adianta você querer crescer a sua abundância financeira sem estratégia. Então, fontes de renda, quais são as fontes de renda que você tem atualmente? Você só tem seu salário, ou você tem outras fontes de renda. Tipo um plano B, né? Fala, é um plano B, né? Na sua carreira profissional, mesmo que você quer abrir um empreendimento, ser empresário, empresária. Ou mesmo, você quer usufruir da vida, você quer ter uma aposentadoria, né? Antes da aposentadoria, entendeu? Depende muito do que você quer. Mas mais do que isso, desenvolvimento de uma mentalidade rica, diferente de uma mentalidade pobre, ele é constante. Não vai ter um momento que você vai falar, nossa, agora estou preparado 100%. Essa construção faz com que você fique cada vez mais forte. As suas raízes fiquem mais fortes, o seu tronco fiquem mais fortes, as suas folhas fiquem mais fortes, e principalmente os frutos, que é o dinheiro que eu falei pra você, eles são gerenciados e gerados de uma forma abundante. Sempre aparecendo, sempre criando novas oportunidades. Não adianta nada você assistir esse vídeo, e na verdade, ah, é bonito, é legal esse vídeo, não comentar, não curtir. Você tem que fazer isso também. Tem que passar essa mensagem pra frente. Porque quanto a gente entende que o universo é movimento, tudo que você fizer aqui nesse vídeo, vai poder ajudar outras pessoas também a enxergar a mesma coisa que você enxergou ali dentro desse vídeo. Então eu convido a você, curta, comente, compartilhe esse vídeo, principalmente, deixa aqui seu recado, é muito importante pra gente, pra sempre gerar conteúdos de valor, e principalmente ajudar você a prosperar na sua vida, tá bom? Se ainda você não se inscreveu, clica no botão vermelho aqui, inscreva-se, além disso, clique no botão também do sino. Através do sino, você vai receber as notificações em primeira mão, tá bom? Desejo pra você um excelente dia, muita luz e prosperidade, muito sucesso, forte abraço.